Ouvintes do Seja Moral de Comunicação, nós estamos aqui na Escola Estadual Azul, em Januário, onde aconteceu nesta quinta-feira a primeira expociência com alunos aqui da escola. Inclusive, estamos aqui com a aluna Estela, que vai participar aqui, vai falar conosco sobre o trabalho dela aqui na primeira expociência da escola. Estela, bom dia. Como é que foi o seu trabalho aqui na escola? Bom dia, primeiramente. O meu trabalho foi sobre a história de Chernobyl. Como foi a primeira expociência, a gente caprichou muito, fez um trabalho muito excepcional. E essa é a nossa maquete. O trabalho foi sobre o acidente de Chernobyl, que foi o reator número 4, que a tampa dele começou a ficar se mexendo, isso que não é normal, pois ele é muito pesado. Aí aqui é a água do reator, que é superaquecida, e ela superaqueceu a um nível extremo, que começou e explodiu. E teve uma, como é, uma, o que eu posso dizer, juntou vários gases, tipo oxigênio, nitrogênio e grafite superaquecido. E teve uma cidade próxima de Chernobyl, que era onde ficavam os trabalhadores, que também foi contaminada por essa radiação. Aí foi essa a minha maquete. E qual a importância para você de poder conversar com os alunos, com a comunidade sobre esse assunto? É para mostrar como que é um pouco perigoso de andar por essas bandas e tal. E mostrar a importância de dar umas descobertas. Aqui também comigo a Jaciane, que é integrante da escola, hoje é anuário, professora aqui da escola. Jaciane, qual a importância dessa primeira exposição com os alunos, envolvendo eles num assunto tão importante que é a ciência? Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Rural. Nós, como somos escola em tempo integral, a partir desse ano, então há um novo componente curricular que se chama Ateliê de Iniciação Científica. E a partir desse ateliê, foi desenvolvida essa nossa primeira Feira de Ciências, que culminou hoje com esses projetos. Os melhores selecionados irão para a Espotec, no IFRN, e é uma forma da academia chegar à escola dos anos finais. Já que, geralmente, a gente só vai ter esse tipo de acompanhamento na faculdade ou no ensino médio. Então, aqui, os nossos alunos, a partir do sexto ano, eles já estão tendo a oportunidade de fazer trabalhos acadêmicos, de entender o que significa um problema de pesquisa, uma hipótese, resumo. Isso ajuda tanto na iniciação científica, como também na matemática e no português, pois há gráficos, há textos que precisam ser elaborados. Então, é um conjunto de benefícios que os nossos estudantes estão tendo, a partir desse ano, com esses ateliês. Em média, quantos trabalhos foram apresentados aqui? Foram inscritos 18 trabalhos, mas alguns alunos foram instigados após o período de inscrição e houveram mais de 18. Acredito que foi uma média de 22 trabalhos. E nós iremos levar sete para a Espotec. Foi avaliado pelos professores do IFRN e a gente está muito feliz, porque, a princípio, eram apenas três, mas os trabalhos ficaram tão bons que nós iremos levar sete. Para que o ouvinte que está em casa possa entender, quais foram os principais temas abordados aqui? Os temas foram diversos, porque o ateliê de iniciação científica, assim como os demais ateliês que temos aqui na nossa escola, o direcionamento é que os alunos façam o que eles desejam. Então, a gente não impõe. Os alunos, eles gostam de um determinado assunto. Então, é esse assunto que será pesquisado. Então, por exemplo, nós tivemos... O primeiro lugar foi sobre plantas medicinais. As meninas trouxeram chás para degustação. O segundo trabalho, vencedor, foi sobre a poluição ambiental. E o terceiro lugar foi sobre o Império Romano. Então, são temas diversificados, mas foram os alunos que determinaram esses temas. Os professores apenas orientaram, fizeram a tempechada de ideia, o diário de bordo, como se preconiza no componente curricular, a TLE de iniciação científica. Certamente, essa é a primeira de muitas exposições que ainda vem pela frente. Sim, pois, além da Expotec, nós pretendemos inscrever esses alunos em outras feiras científicas, até porque há um direcionamento dos trabalhos acadêmicos para que estejam dentro dos formatos que as feiras pedem. Muito bem, deixa eu conversar aqui com a Daniela, que é a diretora da escola. Daniela, que importância você tem para a escola poder realizar um evento dessa natureza? Bom dia. Olá, Geraldo. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da 95. Para nós, enquanto instituição, é uma alegria muito grande, essa aproximação do universo acadêmico com os nossos estudantes. E essa parceria que nós estamos cada vez consolidando ainda mais com o IFRN, tem trazido bons resultados. Tanto que hoje nós estamos aqui na nossa primeira exposiência, com os nossos alunos se sentindo mais à vontade em participar de um evento científico, produzido, organizado por eles em parceria com os professores. Certamente durante as aulas gerou uma expectativa dos alunos para que produzissem o material, além de estudar, poder colocar a mão na massa. Ah, com certeza. Eles ficaram muito empolgados em participar, em promover esse evento junto aos professores. E aí fica aquela inquietação, aquela ansiedade, aquela preocupação em apresentar da melhor forma possível em produzir algo que seja interessante e atrativo para todos que vieram visitar. Hoje nós não tivemos apenas a avaliação dos professores do IFRN, mas também alguns alunos bolsistas estiveram participando desse processo de avaliação. Tivemos a visitação de algumas turmas da Escola Alta de Souza, aqui do município, próximo à nossa escola. E também os pais familiares dos nossos alunos que acompanharam o processo de produção também puderam participar do momento, da culminância desse trabalho que está sendo desenvolvido no Ateliê de Iniciação Científica desde o início do ano letivo. Certamente traz para eles uma importância grandiosa poder acolher aqui, não só professores, mas a própria família. Com certeza. Para eles dá um sentido especial compartilhar essas vivências com a sua própria família. Que eles vão acompanhando o processo de produção, os estudos, a preparação e ver os filhos, os netos, os sobrinhos, os irmãos aqui partilhando dessas vivências para eles é muito especial, é muito significativo. A escola já pensa na segunda edição da exposição? Ah, com certeza. A gente já saiu daqui conversando com o pessoal do IFRN. Antes da nossa segunda exposição, nós temos a Expotec. Então, agora vamos direcionar os nossos olhares e os nossos trabalhos para que os meninos possam estar apresentando agora no final de outubro na feira de ciências aqui do IFRN em Caicó. E já pensando em outras feiras. Mas, com certeza, a sementinha foi plantada esse ano. E a gente espera que ela possa crescer nos próximos anos, nas próximas edições da Expociência. Ok. Muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Mais alguma informação? Fica à vontade. A gente que agradece a parceria de sempre. Vocês estão sempre acompanhando todos os trabalhos da nossa comunidade educativa aqui na Escola Azusa. Então, a gente fica muito feliz com a presença de vocês e muito agradecido por mais essa oportunidade de levar à população de Caicó o conhecimento do que está acontecendo da nossa instituição de ensino aqui no bairro da Barra Nova, em Caicó. Muito obrigada. A primeira Expociência da Escola Azusa, em Januário, aconteceu aqui na Zona Oeste da cidade de Caicó. Com informações para o Sistema Rural de Comunicação, repórter Geraldo Oliveira.